E aí gurizada, aqui é o Mafa trazendo mais um vídeo pra vocês, hoje vamos embora novamente de Hentai Tales, só que dessa vez o volume 2 pessoal Beleza então gurizada, cá estamos no menu de Hentai Tales volume 2, Ritome e a viagem marítima, Ritome and the Sea Trip Primeiramente pessoal, antes da gente começar o nosso long play, nosso gameplay completo deste jogo Eu quero agradecer a 17 estúdios que me viu aqui desse game através do site Keymeller pessoal Já falei do site pra vocês, nos outros vídeos de games que a gente recebeu por lá, tá certo? Mas, então só deixando claro, se você for um criador de conteúdo assim como eu, se registra lá, cara, deixa os seus dados lá Pra que desenvolvedores possam entrar em contato com você e oferecer os jogos deles Assim como vocês podem também estar pedindo os jogos antes mesmo dos desenvolvedores saberem da sua existência Dito isso, agradecido, vamos embora começar a jogar Olhando rapidinho pessoal, as configurações, a gente percebe que é o mesmo esquema, tá? Linguagem Não temos o português Música E volume de efeitos, né? Vamos começar a gameplay Imagem número 1, são todos, são 30 imagenzinhas, pessoal E vamos lá Olá Eu sou conhecido como o narrador Então, já que você está aqui, isso significa que está na hora de uma nova e empolgante De um novo e empolgante conto de fadas Ok, gurizada, já começamos aqui, já começa começando já o bagulho Deixa eu ver se eu... Tá errado Ok, agora tá certo Não, esse aqui pra cá E esse aqui pra cá Feito Numa pacata vila perto do mar, vivia uma jovem chamada Hitomi A Hitomi retorna, gurizada Eita, preula Beleza, já começa bem, já volta bem Já volta com suas curvas bem destacadas Vamos ver aqui, ok Ok E um desses dias ordinários, olhando no oceano distante Ela começa a pensar sobre seu velho sonho Desde criança, ela sonha em se tornar capitã do seu próprio navio E partir em viagens empolgantes pelo mar Seus amigos e família sabiam de seu sonho E sempre deram suporte Mas muitos achavam que era apenas uma fantasia estúpida Aí a Hitomi manda já, né Aí tá na hora de eu partir pra ação E eu não posso esperar nem mais um segundo Tenho que provar que uma mulher também consegue enfrentar os desafios do oceano Tal como um homem, cara Ela já meteu essa aí já, que ela vai se abraba Está decidido, vou para o véu das aventuras Seja lá o que isso seja Ah tá, é um porto local Beleza, lá tá ela novamente Vamos lá Com base ali na peruca Vamos montando aqui Beleza Mas antes devo mudar de roupa Ir lá Como ela tá vestida não é a melhor solução Ok Dito isso, ela partiu pra casa pra se trocar O que eu vou escolher, diz ela Talvez algo brutal e espetacular Tá, ela começa a bagunçar as roupas e procurar por uma roupa bacana pra usar Vamos adicionar mais maquiagem e earrings, né Anéis Brincos Meu Deus A pirata gótica, irmão Não, não, não Calma, esse aqui desce Esse aqui vem aqui Esse aqui vem aqui Esse aqui aqui Eu acho que desce também Vou levar lá no porongão lá em cima Não, tá certo Tem que descer Aqui ó Cabecinha, cabelito Beleza Feito Isso me faz parecer uma criança Childish Talvez algo mais elegante Vamos tentar algo no estilo japonês Claro, agora sim Você está no ponto Retome é esperta, rapaz Mas o que vestir por baixo Isso é importante Para criar um estilo, né Completo japonês Ela começa a considerar suas opções Tá, ok Agora ela ficou muito bacana Agora ficou decente pra caramba, cara A trilha sonora está bem mais Cara, eu vou falar pra vocês A trilha sonora está bem mais legal Desse segundo jogo Errado de novo Como assim, minha filha Tá ótima Agora eu pareço uma velha Que velha Rapaz Rapaz Vai sem nada então, minha filha Vai causar, ó Uh Ela sente insegura Realiza Ela, né Ela, tipo Nossa Essa roupa Essa aparência aqui Não convence sobre sua energia e determinação Aí Ela manda já um Pensa, Hitomi Como é que eu posso chamar a atenção Essa eu quero ver, rapaz Meu Deus, Hitomi Amiga Aí, sai Você foi longe demais Peraí Esse aqui desce Esse aqui desce Esse aqui desce Esse aqui vem aqui Esse aqui eu acho que vem aqui Rapaz Tem algo de errado aqui Ah não Tá certo Tá certo Ah não Não Tá Não, tá certo Cara Quer dizer Eu acho que tá certo Não, meu irmão Ah Sim, tava Coloquei errado ali Beleza E finalmente Ela teve uma grande ideia Ela foi até o Guarda-roupa E tirou a sua Seu vestido clássico preto Ok Ah tá Não, beleza Agora ficou Não, agora ficou bacana Hitomi Cadê o bracinho dela aqui Só pra Beleza Acertei Ok Ela rapidamente mudou de roupas E sentiu que a confiança Estava retornando Assim é muito melhor Diz ela Isso reflete a força E durabilidade dela Seria força e resistência Durability Agora ninguém vai me deixar Passar despercebida Saindo de casa Ela foi direto Pro Véu de Aventuras Que é um Cais Olha só Ah Complexo Tá Agora sim Beleza Porta se abre com um leve movimento Da mão Em seu inconsciente Hitomi planejava entrar De uma maneira mais espetacular O bar inteiro fica em silêncio E todo mundo começa a abisoiar Quem? Hitomi, né Começa a olhar pra Hitomi Nossa linda sentiu Que eles estavam olhando Para ela com um desagrado Mas ela se dirigiu Resolutamente em direção Ao balcão do bar Beleza Foi pro bar Que cabelo é esse, tio? Esse aqui tá certo aqui Esse aqui tá certo aqui Hitomi mandou um olá E o bartender Quietinho Então a gente escuta Alguém rindo de fundo, cara E ela gostaria De fazer um pedido E o cara Em silêncio mortal, né? Posso ter um copo de suco Diz ela Tem um pouco de silêncio Um momento depois Todo mundo começa a rir, cara Olha que palhaçada Nossas garotas não bebem isso Diz o bartender Hitomi não perde Sua determinação E imediatamente Continua Bem Você sabe Então me ofereça O que você tem Zaforada ela, hein? Ah, agora já tá Metida, metida, garota O que você tem A essa altura Um estranho misterioso Senta-se perto Dois clássicos Pra mim E pra jovem garota Isso é o que eles teriam Dito imediatamente Diz o bartender Dois dos clássicos? Parece bom Prazer em te conhecer Eu sou o Hitomi Quem que é o indivíduo? Cara, isso é uma versão Peraí, acho que Não, acho que é aqui Acho que é uma versão Cara Daquele Do duende, não é? Do primeiro jogo O cabelo curoso, hein? Muito prazer Eles me chamam De Capitão James Essa é a sua primeira vez Aqui, certo? Ela diz Bem, eu já vim aqui Eu vim aqui Mas muito raramente Muito Tá, você me desmascarou Como assim? Parece que você vem Sempre aqui, James Talvez você saiba De algo interessante Que vale a beber Nesse bar Ele pensa Ele pensa por um momento Aí pega o copinho E ó Glup Você sabe, Hitomi Esse bar tem Traduções incríveis Um dos valejadores Mais experientes Sempre convida um novo Para um coquetel Sea Wind É algo único E inesquecível Eu vou arranjar pra você Obrigado, James Eu iria amar Experimentar esse Sea Wind De você Passou alguns minutos Saiu o bartender Chegou com a parada Nossa, Hitomi Foi daquele gole Mas bateu a mão E derramou bebida Nela mesma, rapaz Que maravilha Hitomi A cara A cara De aloprado Descer Beleza Se moeu toda Bem Nossa É o jeito que tá moinhado Ah, me desculpe Eu definitivamente Não irei me tornar Uma marinheira James vê a decepção dela Pousa o copo E pega a mão de Hitomi Para chamar a atenção Não deixe que um erro Defina o seu destino Nós todos cometemos erros E é através deles Que nós crescemos E nos desenvolvemos Rapaz O cara sabe meter a letra, hein Ô, louco O mar nos ensina A ser mais fortes Do que nós imaginávamos Obrigado, James Mas eu acho que a minha confiança Tá um pouquinho Um pouquinho mexida É em momentos como esse Que nós devemos nos aproximar Uns dos outros, cara Agradece tudo Mas acha que tá na hora De ir pra casa Beleza E o James mandou um Escuta Escuta aqui Eu venho te observando Por um longo tempo E eu acho que você tem Uma incrível determinação E resiliência E daí O que eu devo fazer Sobre isso? Hitomi Se gostaria de jantar Pro meu time Pra minha equipe Nós vamos embarcar Em uma viagem Empolgante Hitomi começa A ter umas palpitações Do coração Por conta da proposta Do James Aumento que ela sempre sonhou Capitão James Eu aceito sua oferta E aí Ah, beleza Beleza Assim começou Sua incrível Jornada Ao mar No dia seguinte Hitomi reuniu As coisas necessárias E foi para a costa Onde o navio Grey Storm Se aproximava lentamente Caraca Grey Storm? Ah, o James ia se encontrar Com ela na costa E ela sempre tem que parar De um jeito esquisito Né, nos lugares Capitão James Estou pronta Para novas aventuras Diz Hitomi Minha bagagem está pronta E eu estou determinada Feliz em ver você Tão feliz Hitomi Assim como você agora É um membro De pleno direito De nossa equipe Eu, como capitão Dou-lhe sua primeira tarefa A tarefa é carregar As paradas, mano Para o navio Olha aí Com prazer, capitão Diz ela Está sempre pronta Para o trabalho Nós temos sorte De ter uma Trabalhadora Novata com a gente Diz o James Para a Hitomi É, prometo Não vou derrubar Nenhum barrilzinho Capitão Aí, não Não, ela fala assim Que não vai derrubar nada Não vai fazer bagunça E o James mete assim Bem, se você dropar um Então a gente vai ter que te punir De acordo com os costumes Antigos marítimos Ah, costumes? Punir? Ok, né? Ah, se ela tiver um comportamento Ruim na frente do resto da galera Ela vai ter que ficar limpando tudo Eu espero ter a força e agilidade Para me esquivar Neste destino Ok, agora estava escurecendo Lá fora E a cada minuto O pôr do sol Dava aos arredores Uma aparência mais Mística Tá? A equipe do Greystorm Terminou O trabalho de carregar as coisas A bordo do navio Nossa, cara Que da hora Ah, deixa eu ver aqui Se tá aqui a parte de trás do navio Só que tá aqui embaixo No meio da busanfa Cadê? Tá Aqui Nossa, o navio é alto, hein? Nossa Ótimo trabalho, time Disse o James Agora a gente merece Uma pausa E um pouco de diversão Como assim, cara? Vai trabalhar Vai meter esse barco No mar, mano Vai mandar brasa, velho Aí tu manda um Sim, acho que meus braços Já estão machucadões De carregar barris Mas foi divertido Então o James manda um Por enquanto Ritomi vai lá E se acomode Na sua cabine Dá uma relaxada Amanhã começará O seu treinamento A Ritomi fica extremamente feliz Por poder descansar E agora ela foi Pra cabine dela No dia seguinte O Tommy já queria começar O treinamento dela O mais rápido possível Capitão, estou pronta Pra começar Com as tarefas O que nós vamos fazer hoje? A me ensinar A fazer uns nós James com um sorrisinho No rosto Você não esqueceu Da nossa grande tradição Esqueceu? Qual é a tradição? Rapaz O cara é abusado, mano O cara é abusado, caba Você é doido? Ok, agora Parece que está errado Tá Ritomi, então pegou um pano E foi direto Começar a fazer Aquela limpeza Naquele ponto Ela começou a pensar O que eu vou aprender Limpando O chão Desses marmanjos Vagabundo Varrer o converso Parece muito longe Do que sonhei fazer Quando me tornei capitã Ela não é capitã, né? Ela está junto com os caras O capitão é o James Não tem dúvida Porque ela está viajando Mas talvez seja aqui Que eu vou encontrar Lições importantes Claro Varrendo o chão Limpar o converso Ensina ordem E disciplina Vai me permitir Entender O que é importante Na gestão De uma tripulação E na manutenção De um navio Tá bom, Ritomi Tá bom No mar Qualquer pequeno detalhe É decisivo Claro Um canhão carregado Agora está com o verso Brilhando Tá ligado Vem um pirata E dá-lhe um tiro Ne vocês primeiro Acabou, filha E qualquer passo Até mesmo este pequeno Me leva mais próximo Do meu verdadeiro sonho De se tornar A capitã de verdade Do próprio navio, né? Porque não pode ser Capitão do navio dos outros O navio vira teu Na realidade Quem é o capitão É o James Então ela está viajando Na maionese Esse é só o começo Do treinamento da Ritomi Há muitas coisas boas E ruins Durante seu treinamento James é o seu mentor E ele incansavelmente Compartilhar seu conhecimento Sobre a navegação Com ela Ah, beleza Os dois Trocando umas ideias Durante seu treinamento Então o Ritomi decide Começar a fazer um diário Ela se toca Algo novo Algo novo todos os dias Ok What? What? O que ela aprendeu aqui, rapaz? Esse aqui É, esse aqui Não, aqui Calma lá Calma lá Calma lá Calma lá Calma lá Aqui Que loucura Que loucura, mano Que loucura Caiada Ele me contou Sobre as tradições marítimas A arte de ler as estrelas E como manter O moral da tripulação Em tempos difíceis Nossos dias São repletos De aprendizado E treinamento Eu me sinto Como parte do time Agora Há momentos também De dificuldade Por exemplo Um ataque Cara O ataque De um grande Octopus Um polvo Um polvo Atacou a Ritomi Ai, cara Nossa Esse aqui Tá complexo Cara Essa imagem Aqui Tá complexa Eu fico importando Por que a Ritomi Tá Parece que Sem roupa É porque Ela tá Provavelmente É Caiu no mar Despida Aqui a mão Aqui o braço Aqui tá certo Agora Foi terrível Mas o capitão James E a equipe Me salvaram E tudo ficou de boa Depois dessa situação Tá Depois do abuso Sofrido por um Octopus A terrível tempestade E outras Provações Que tivemos que enfrentar Tendo como pano de fundo Este terrível monstro Não parecem mais Tão perigosos Mas cada teste Como esse Fortaleceu meu vínculo Com a tripulação E me aproximou Do sonho De me tornar Capitã Do meu navio James Nosso capitão Se mostrou Uma pessoa Bem caridosa Bondosa Kind Às vezes Eu nos imagino Como um casal E começa a fantasiar Pô Ritomi James Com seu torso Tonificado E eu Ritomi A bela Viajamos em busca De aventuras Ah Eles estão na Pô Estão mega decente Aqui rapaz Sinceramente É uma fantasia Bem leve Então está errado Espera aí Aqui Ritomi Continua a manter O diário E a seguir As instruções Do capitão Então esse Mesmo dia Chegou Nossa O treinamento Dela chegou Ao fim Considere-se Membro integral Da tripulação Obrigado capitão Diz a Ritomi Fico Extremamente grata Por tudo que Você me ensinou Foi um prazer Ensinar você Diz o James Você tem o dom Agora vamos ficar prontos Para a nossa Viagem principal Será inesquecível Amigos Vamos dar o primeiro passo Em direção ao nosso sonho Olha lá vem Pegou o sonho dela Agora já misturou Com o sonho deles Vamos embora Segundo a lenda Na ilha Para onde nos dirigirmos Existe um lugar Chamado Costa dos Tesouros Esquecidos Dizem que ali Existem tesouros Escondidos Que nem os Marinheiros Mais corajosos Poderiam imaginar O que tem a ver Coragem com imaginação Não quer dizer nada Mas em adição Com muitos tesouros Muitos mistérios E perigos Também nos aguardam Diz a Ritomi Está certo Nós devemos ser vigilantes E manter os ouvidos abertos Estou pronta Para essa aventura Beleza Vamos ver isso aí A galera falou lá Estamos contigo E ele falou Então vamos embora Ah essa aí É a tal da Da ilha E aí Amém. 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 Depois de vários dias de navegação contínua, as silhuetas de uma ilha distante no horizonte começaram a aparecer diante deles, exatamente como os marinheiros a descreviam nas lendas. Urra, é ele de usar Hitomi. A mesma ilha das lendas, engraçado, é a mesma ilha das lendas, se ainda fosse a mesma ilha do mapa, mas como é que, né, mas beleza. Me escutem time, todo mundo prepare-se para desembarcar. Tá, então a equipe começa a descer e já começam a vasculhar a ilha. Enquanto isso, James e Hitomi vão explorar também. Ô Deus. Amém. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bem, capitão, a aventura pede por looks estilosos, não? Verdade, estilo é importante, mas não se esqueça que a magia real está na gente. Bem dito, capitão. Eu sou sempre pronta pra aventura, mesmo de mini saia. Ai, rapaz do céu. Piadas de lado, ela tem que ficar ligada que algumas roupas podem ser desconfortáveis durante a batalha. Certo, capitão. Eu tenho um segredo misterioso. Eu sempre tenho um enorme arsenal de objetos militares escondidos debaixo dos meus vestidos. Minha roupa, ela diz. Nossa, Hitomi, isso é bastante interessante. Aparentemente eu tenho que ficar de guarda, não? Tá certo, capitão. Minhas roupas podem enganar. É, a pessoa pensa assim. Nossa, ela não está vestindo quase nada. Onde é que ela vai guardar as coisas, né? Só que a bicha é tipo um baú, né? Ok. Eu com certeza vou ficar aí do lado das suas roupas durante a batalha. Nossa, elas continuam a explorar a ilha. E um panorama de tirar o fôlego com quedas d'água aparece diante deles. Eu não vou ser forte o suficiente pra resistir a cachoeirinha. Eu vou dar uma mergulhada. Aí ele manda um não sei se é seguro, filha. Eu entendo os seus medos, mas esse lugar é muito bonito. Vou tomar cuidado, eu prometo. Tá. Ele olha pra ela com a cara tipo... Hum, sei não, hein? Mas eu vou ficar por perto. Vai lá, manda a brasa. Manda a brasa que eu vou ficar só olhando. Vamos ver aqui. Tá. Ah não, ele tá certinho. É aqui. Essa aqui vem aqui embaixo. A partir disso aqui a gente pode ir montando. Ela tá pulando de alegria. na água, jogando água pra tudo que é lado. Isso é simplesmente incrível, capitão. Você deveria tentar. Capitão gritando de volta. Prefiro ficar aqui, Hitomi. Resmungando baixinho. Eu vou... Eu vou proteger seu arsenal. Diz o James. Em algum momento, o James começa a perceber que talvez tenha superestimado o possível perigo. E ele deveria ter sido mais gentil com a Hitomi. De repente... Se liga, Hitomi. Nossa, watch out, cara. É tipo assim... Ei, ó. Presta atenção. Mandou um presta atenção pra Hitomi. Lentamente em direção à costa. Hitomi, imersa na cachoeira e alheia ao mundo ao seu redor, não ouve James e continua mergulhando na água. James, assim de agir rapidamente, começa a gritar ainda mais alto, balançando os braços. Hitomi, nós temos problemas. Carrossel? Crocodilo, diz o James. Nossa. Camelo. Nossa, a mina é surda, né? Carrossel, outro match. Crocodilo. Camelo? Tá, as palavras do James finalmente chegam até Hitomi. E ela instantaneamente pula pra fora da água. E aí? Crocodilo, rapaz. Nossa, olha o bicho vindo. Deixa eu ver. Tá, esse aqui vem aqui. E se ali vem... Tá, a gente pega aqui. A mina é muito lesada, irmão. A mina é muito lesada, irmão. Ritomi saiu mais rápido que pôde e correu sem olhar pra trás. Seu coração batia tão rápido que parecia prestes a pular no peito. Ela continuou correndo até notar a entrada de uma caverna. Sem hesitação, ela corre pra dentro. Maluca, né? Maluca. Isso é a Hitomi, cara. Que que a Hitomi tá aprontando, cara. Dentro da caverna, vi escuridão e silêncio. No outro extremo da caverna, um estreito feixe de luz enrompeu lentamente, iluminando algo misterioso. Cara, a luz de novo. A Hitomi não vai nessa aí, né? A Hitomi chegou perto e viu que era um antigo baú. É tesouro, né? É baú de tesouro. É um antigo tesouro. Rapaz, vamo lá, hein? Aqui. Com base ali na parte de baixo, que aí fica mais fácil de montar naquelas. Uou, encontrei um tesouro. Aí parece que tá trancado. Hitomi tenta abrir o baú, mas a tampa está bem selada. De repente, na caverna, a Hitomi escuta uma voz familiar. Ela olha em volta e vê o Jamie se aproximando. Ela começa a ficar mais tranquila. Você correu tão rápido que esqueceu das suas roupas, Hitomi. Aqui está seus shorts e camiseta. Muito obrigado, diz ela. É uma situação embaraçosa. Não se preocupe, Hitomi. Isso poderia acontecer com qualquer um. Pelo menos a gente tá ok, tá jóia. Então o que nós temos aqui? Capitão, encontrei um tesouro. Mas está trancado. E precisa de uma chave. Bem achado, Hitomi. Então o Jamie chega perto do baú e começa a dar uma examinada na parada. Seu olhar desliza sobre as antigas partes de madeira do baú e começa a procurar vestígios de como ele pode ser aberto. Cara, tem um cadeado, irmão. Metendo a mão no bagulho, ele encontrou uma peça secreta? Isso é o que eu tava procurando. Castelo secreto. Com o rangido, a tampa do baú começa a subir e algo incrível aparece diante deles. Sacanagem, mano. Tinha um compartimento pra abrir um cadeado? O baú continha então moedas de ouro, pedras preciosas e artefatos que brilhavam como estrelas no céu da noite. Entre os tesouros e documentos, Hitomi descobre algo parecido com um prato. Vamos fazer as bordas aqui, pessoal, que facilita demais, né? Não. Facilita assim. Aqui, aqui, aqui. Beleza. Aí vamos lá. Cantinho. Aqui, aqui. Isso aqui. Vem aqui. Beleza. Agora a gente tem que montar um... Cara, tem uma pessoa aqui, cara. Dentro do prato. Hitomi manda um... Isso. É um espelho. Mas tá bem embaçado. Ela se pergunta pra que servem esses tesouros. Ela percebe um leve desenho de uma garota com olhos vermelhos, chifres e uma coroa. Então não é um espelho, né, minha filha? Hitomi, então, começa a esfregar com a mão e o desenho começa a se mover. Rapaz. E, de repente, percebendo isso, Hitomi percebe que tá olhando na realidade pro reflexo dela mesma. Nesse momento, ela começa a sentir a incrível força e conhecimento de todos os donos anteriores. Nesse momento, ela sente a incrível força e sabedoria de todos os antigos donos dessa coisa misteriosa despertando dentro dela. Ih, o outro tá chocado. O outro tá chocado, rapaziada. Tá chorando. Deu ruim, deu ruim. Seria o fim da Hitomi, cara? A saga era dela, né? Deixa eu ver aqui. Ao mesmo tempo, James, folhando documentos, descobre uma gravação que o deixa em estado de choque. Não tá só em choque, ele tá chorando, rapaz. Dizia que este espelho pertencia à sanguinária rainha pirata e que quem visse seu reflexo nele corria o risco de perder a sanidade e cair na loucura. James, vendo que Hitomi está se olhando no espelho, corre até ela. Hitomi, pare! Não toque nisso! É muito perigoso! Mas a Hitomi já tava sentindo o poder. Já era tarde demais. Então ela se vira e diz com uma voz do mal. Rapaz! Hitomi se perdeu, maluco. Cara, essa estrela que ela tá no pescoço. Não é a estrela que ela ganhou pra se lembrar das tretas da vida e das resistências e tal. No primeiro capítulo, acho que foi, cara. Nossa, tem até coroinha. Tem chifres, rapaz. O chifre eu acho que é, não. O chifre é nos extremos. É. Caramba, Hitomi. Que loucura, minha fé. Eu não tenho medo de você, James. Nossa, desse dia em diante, James e sua tripulação nunca mais foram vistos. Eles apareceram no horizonte. E o seu destino permanece um mistério. Muitos especularam que eles estavam partindo em novas aventuras. E alguns alegaram que a rainha pirata havia se livrado de sua tripulação original. E com ela, James. Tal fofoca causou polêmica e dúvidas entre os vagabundos do mar. E muitos rejeitaram esta versão, acreditando na lealdade de Hitomi e seu companheirismo de longa data. Será que Hitomi e o James irão se encontrar novamente? A pergunta permanece sem resposta, mas a história deles será lembrada como uma das aventuras marítimas mais emocionantes de todos os tempos. É aqui que o meu conto de fadas acaba. Tire suas próprias conclusões. Fim. Holy shit. Rapaz. Rapaz, que treta, mano. Eu acho interessante que ela terminou com a estrela. Que também fez parte do final do primeiro jogo. Que ela terminava com a estrela na mão e tal. E agora ela decidiu que iria ser pirata, irmão. E ela partiu para a pirataria e se transformou na rainha dos piratas. Na rainha monstro, né? É meio evil ali. É evil, não devil, né? Mas então é isso aí, gurizada. Eu vou ficando por aqui com mais um gameplay aí completinho para vocês. Não sei se há possibilidade de haver um Hentai Tales Vol. 3. Tá, pessoal? Lembrando que essa série de vídeos é para maiores de 14 anos, pessoal. Então, né? Se eu tenho aquela situação indicativa. Coloco no iniciozinho do vídeo para vocês ficarem espertos. Mas é isso, cara. Hentai Tales Vol. 2. Bem legal, cara. Joguinho de puzzle eu gosto bastante. Teve umas imagens ali bem misturadas. Mas se houver um volume 3, eu espero que a história continue tão boa quanto o primeiro e o segundo. E as puzzles tão legais quanto os dois games. Mas então é isso, gurizada. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Se gostou, não esquece. Deixa o likezão. Comenta abaixo o que achou. E se não for inscrito, se inscreve aí. Mais uma vez, obrigado ao 17Studio por ter nos fornecido aqui através do site Kimmaller. Mas então é isso. Um grande beijo nas imagens. Até a próxima live, o vídeo. Tchau, gurizada. Fui, tamo junto.